Gol, viajando no balanço reggae Era um céu de espelhas lindas Todo mundo em volta da fogueira Rolando um naiabing, tocando um violão No coro de um bobo veloz contente Cantava vibrações pra todos os corações E o vento que batia nas pessoas Brisa, cachoeira, sol e mar Brisa, cachoeira, sol e mar Sorrindo eu vou mandando na do malê Pra ver o sol nascer Brilhando só pra nós Brilhando para nós como uma estrela Na noite iluminada de lua E vamos lá cantar Olha o trecho da canção Vamos lá cantar Olha o trecho da canção Praia, sol e o principal Praia, sol e o principal Praia, sol e o principal Reggae Praia Sol e o principal Praia, 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 sol e o principal Tão livre como a dança A união pro violão Lutei pra ter esperança Pro bem poder germinar Praia, sol e o principal Praia, sol e o principal Tão livre como a dança Pro bem poder germinar Praia, sol e o principal